Fala camboio do youtuber, cheguei aqui ó Você tá fazendo as fotos e eu tô fazendo o vídeo Só que o pessoal tá misturando, pô, esse carrão aqui é do Carlos O Carlos é o cara que tem uma garagem na casa dele, cara Que tem uma coleção de carros incrível Incrível, incrível, tá, incrível As máquinas aqui, umas máquinas Mas o objetivo aqui é os carros antigos Olha esse carro manguinha Saveiro Essa é uma summer Uma summerzinha A Kombi, aqui as Kombizinhas aqui pra vender, ó galera Kombizinha ali Deixa eu mostrar a Kombi E vocês terem noção de preço Quanto é que a galera vende aqui nos Estados Unidos, tá Kombizinha toda original Ó, emplacada na Flórida Que pode emplacar aqui 27 mil milhas Tá, 26 mil dólares Ele não colocou o ano Mas tá aí a Kombizinha Top É, a Kombizinha Massa, velho Um lambretinho aqui Uma vespinha aqui Uma vespinha Não Nem sei pronunciar que nome é Lambretinho Lambretinho Agora ele mudou a posição Olha esse Fusca Cadê tão aqui Kombi E aí Serginho Como é que tá Esse cara aqui É louco, velho Também Tem um galpão Que é a coisa mais linda do mundo O galpão dele Galpão Brasil Eu vou fazer uma mini entrevista Com você aqui Eu sou o Serginho O Galpão Brasil Daytona O cara que, porra, com muito orgulho Eu falo que começou Isso aqui, né? Você começou Você jogou esse veneno Todo Eu fico feliz de ver ganhando corpo Caramba, muito legal E eu tô devendo a visita, tá? Eu tô devendo a visita O Galpão foi feito pra amigos A gente sabe disso Obrigado, obrigado Eu fico feliz de ver a galera aí Reunida, ganhando forma O segundo encontro O primeiro foi lá O primeiro foi lá Durante o Rolex A 24 horas do Rolex Eu vou fazer de novo Faça de novo aí E já é o segundo aqui no Junho Legal de ver Muito massa Já já eu falo contigo de novo Tá, Serginho? Espera aí Esse cara é o cara, velho Olha o carrão aqui O Fusquinha do... Esqueci o nome dele Nossa Olha que coisa O que é que é isso, cara? É sabendo Olha isso Olha isso Olha o tamanho desse Olha isso Cuidado que ele tá gravando É isso É bonito É bonito Olha a largura do pneu A galera chama isso aqui De Rod Rod Aí, vai dar Direitos autorais Então eu vou encerrar lá dentro Rapidinho Deixa eu entrar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Aqui dentro da oficina A oficina é essa aqui Esse acabou de chegar Olha que coisa linda Esse motor aqui é um motor de Subaru A turma coloca aqui Também Lindo, né? Nossa, tudo vai dar direito Ao autor As músicas Cobra aqui Outra Godine, outro Godine Kombi Cuscão Aqui um Fordzinho Ele faz o... Ou seja, ele faz Mecânica de carros antigos Tá Bom, é isso aí galera Só pra vocês terem uma ideia De como é que é O encontro Beleza? Então, valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau